Música Galera, vocês não sabem porque eu tô tão animado Tô muito feliz, cara Gente, eu tô muito feliz Sabe por quê? Porque faz um ano Não hoje Não hoje Dia 5 desse mês Foi dia 30 Ah, então Ah, eu tô gravando esse vídeo dia 30 De novembro Nesse mesmo mês, no dia 5 Foi aniversário do meu canal Um ano, um ano Um ano fazendo vídeo para vocês, galera E eu tô muito feliz mesmo Porque eu não conseguiria isso sozinho Sem vocês Eu tô sozinho, grava sozinho Então eu me ensino embora Fala aí Tem problema Gente, mas eu tô muito feliz mesmo Porque faz um ano Que eu criei esse canal E eu tô com... Quanto? 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 75 Gente, não Muitos vão falar Um ano é pouco E aí é que eu não me dediquei tanto Mas eu prometo Eu vou tentar me dedicar mais ainda É porque oitavo ano Eu me mudei e tal Botei e tal Foi bugar Vocês foram muito difícil Difícil pra mim Vocês não tem noção Mas eu vou tentar me empenhar mais nos vídeos Gente, esse vídeo vai ser curto Mas eu quero agradecer muito vocês Todos vocês Porque eu tenho vídeo que tem 300 views Mais de 300 views Tem 200 views Tem alguns que ficaram menos Porque eu entendo Porque ficou menos Eu também não assistiria, né? Por que o cara tá falando Que eu não assistia o próprio vídeo? Mas gente, eu quero agradecer vocês Todos vocês que assistiram meus vídeos Que deram like, comentaram Eu quero agradecer muito vocês Porque vocês sabem como isso é bom para mim Gente, o seu presente pro canal É dando like aqui Dá o like Compartilha esse vídeo Compartilha Não vai ter papai noel Vai compartilha esse vídeo, galera Tá bom? E... Não, pera Não tô ensinando aqui Eu tô agradecendo É, eu tô agradecendo Isso Gente Eu quero agradecer muito vocês Porque eu não seria Esse canal que tá aí Com 75 inscritos Se não fosse vocês Obrigado muito E me segue no Instagram Porque pode mandar Coisa pelo Instagram De ideias de vídeo Tal Várias coisas Eu pego algumas coisas de lá também Algumas ideias E coloca aqui no canal Se você tem alguma dúvida Gente Vai lá no Instagram Vai lá no meu Facebook Sei lá Vai em alguma rede social Que eu estou lá Mas galera Eu quero agradecer muito Obrigado Beijo pra vocês Todos vocês que estão assistindo esse vídeo Não precisa ter muitos views Tudo bem Se tiver poucos Só tô fazendo Minha parte Agradecendo vocês Porque Se vocês não seria nada Muito obrigado galera E... Tchau Bye Not this time 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 Obrigado.